9, 9, 1, 11, 14, 43. Hoje, só os leais estão mandando mensagem pra mim. Já mandou a sua, Lamonier? Mandou? Mandou também, Gabigol? Deixa eu ver quem é que tá mandando mensagem. É, põe aqui no telão. Aí sim, ó. Esse aqui é terrível. É um repórter, vamos lá. Fala, Nico. Boa tarde. Hoje estou no MG Recall, mas aqui em casa não tem nada de jogo não, hein? É beijando a veia. Tamo junto, Ivan Duarte. Tamo junto. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Elma de Timóteo. Manda um abraço pra minha sobrinha, Ana Vitória. Ela fez 11 aninhos ontem. Aí, Elma. Obrigado. Ô, Elma, manda foto aparecendo eu assim, ó. Que nem o Ivan mandou ali pra provar que você tá assistindo de verdade. mesmo. É. Minha mãe falou ontem que nem ela, viu, Lamonier? É, que mãe é essa, rapaz? Sua desnaturada, dona Irassema. Próxima. Aí, ó. Ah, sim! Peraí, deixa eu ler. Depois você prepara a trilha de parabéns aí. Tem um cinquentão na área aqui, ó. Olá, boa tarde, Nico. Tudo bem? Gostaria que você mandasse um parabéns para o meu esposo. Agenô, o meu instrutor. Esse é fera. Esse cara é perito em armas, Lamonier. Fera. Agenô, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, meu querido. Que Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Beijos de sua família. Olha, Flávia Brandão, minha amiga do coração, que nunca mais fez arroz doce, que nunca mais fez curau de milho, que nunca mais fez, que mais, canjicão, que nunca mais fez café, nunca mais me chamou. É, mas é minha amiga, é a Flavinha. É, a família dela, ela é de Itapinoã. Aí, olha aqui, a Agenô. Já passei por ele hoje cedinho, já conversei. Parabéns, cinquentão. Põe o parabéns para a Agenô aí, Gabigol. Sobe o som. Agenôr. O apelido dele é curioso, o apelido dele é Lula, Lamonier. É. Olha ele aí. Agenôr, fenômeno. Esse é fera. Sargento do Exército aí, ó. Se viu muitos anos do Exército brasileiro, hoje tá só na boa, né? Parabéns, Agenôr, meu grande amigo. Tamo junto, garoto. Tem mais aqui. Próxima. Boa tarde, Nico. Esse é o melhor jornal do Brasil. Tomou? Mora em Coronel Fabriciano. Manda um abraço para minha mãe, Irassema, que mora aí em Varadaro, no bairro de São Paulo. A mãe dele chama Irassema, mora no bairro de São Paulo, aí, Lamonier. Mesmo o nome da minha mamãe, dona Irassema. Aí sim, hein. Eu espero que a sua mamãe esteja assistindo o Balão Geral, hein, ô Tião. Tamo junto, garoto. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Sou Margarete Dias Torres, do bairro Industrial, Santana do Paraíso. Estou aqui em casa de folga, ligadinha no BG. Abraça. Margarete, a Margarete, ô Margarete. É você mesmo que me segue no Instagram lá, não é? Ou eu tô enganado? Hein, Margarete? Manda um oi aí no Instagram, que eu vou confirmar se é o seu, se não é. Obrigado pela audiência. Um beijo a todos de Santana do Paraíso. Próxima. Aí sim, hein. Boa tarde, meu amigo Nico. Deu saudade de dizer o meu 11,50 no prego. Agora vou aguardar a dancinha. Maurício de Patim, que estou deixando de ver o jogo do Brasil, pra assistir o jornal. O resultado do jogo eu vejo depois. Não! Rola, bate. Joga de olho a gente. Ela tá dançando. Ela tá dançando. Essa eu vou até cantar as trilhas. Não precisa nem do Gabigol, não. Esse é fera aí. Ah, 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 wait, wait, ah, pam, aí sim, hein. Valeu, Maurício. Próxima. Fala, Nico. Tudo bem com você? Tô joia. Sou eu de novo, Jaqueline de Giro Caldas. Oi, Jaqueline. Volte todas as vezes que quiser. Sou sua fã número um. Vai ter dancinha hoje? Ah, a equipe tá verificando lá. Se vai poder ter dancinha ou não. Vai ter? Nossa, Deus. É mesmo, né? Telespectador fiel. Dançar há quantos minutos hoje, hein? Hein, Lamonier? Mais ou menos. Nossa. 15 minutos de dança, Lamonier? Ninguém dança isso nem em boate, não, rapaz. Você tá doido? Isso aqui é um programa de televisão sério, rapaz. Adoro o seu programa. Manda um abraço pros meus dois filhos, Mayara e Pedro Henrique. Aí estão eles. Um beijo. Olha o olhão dele. Coisa linda, hein? Tamo junto. Tá bom? Tchau.